Na aventura de hoje, a Gwen não vai querer mais sua bebê Gwen, sua filha. Sendo assim, o Flash vai adotá-la e no final das contas vai dar muito ruim. Fique no vídeo até o final pra conferir essa história. Ai mamãezinha, eu quero brincar com a senhora bem agora. Ai criança, como assim você quer brincar comigo? Você é chato, uma peste catiça. Você tá precisando sabe do que? De um namoradinho pra ver se você para de encher meu saco. Ai mamãe, com o namoradinho agora eu diria legal, mas eu prefiro brincar com a senhora de Gugu Dadá e joga pedra pra lá e pra cá. Oh brincadeira de gente inogênita, brincar joga pedra, vou jogar terra na tua cabeça, você vai ver criança. Quer saber? Vou te deixar aqui sozinha e vou lá brincar com o Flash. Que ele me convidou pra brincar de tanque de guerra, aqueles tanques que tem bastante assim. Ele tem um tubão pra frente assim e solta granadas pela cabeça do bebê, pela porta do tanque. Ai mamãe, tá bom, vai lá brincar com ele. Criança gatiça. Coitada do bebê. Lalalalalala, olha uma criança legal. Eu estava querendo adotar um bebê. Hã? Meu Deus, não, para com isso Gwen. O que você fez com ela? É a sua filha. Sua lazarenta. Eu não posso deixar você batendo uma criança. Isso é crime. Passa a boca. É caramba. É uma arma de terra tranquilizante, eu sou besta. Ai graças a Deus, achei que você tinha matado ela. Não, ela tá viva, quer ver? Ai. Ai meu Deus, tá capotando aí que o Flash, o Flash capota. Meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. Oi. Olha aqui, eu vou lá arrumar ela. Arruma. Não. Ai meu Deus. Não. Oxi. Oxi. Ela tá acostando, ela gosta. Meu Deus. Acorda, acorda bebê Gwen. Pronto. Ai, ela tá viva, ela tá viva. Graças a Deus. Uhul, yeah. Uhul, yeah. Agora cadê nossa brincadeira, amor? Olha só, você vai pegar o tanque lá da frente. E eu vou pegar esse tanque aqui. Nós vamos apostar uma super guerra. O tanque quer explodir primeiro, fica com o bebê. Ah, já tô preparado aqui no meu tanque. Ah, então vamos lá também. Vambora então, deixa eu ver. Cadê o tanque? Oxi, tá longe pra dedéu. Vambora. Nossa, que aventura épica. Toma. Oxi. Errou. Uou. Ó. Toma, Atalha. Tu tá tomando, hein? Aqui. Oxi. Cadê? Ó. Yes, eu venceu. Ai, meu Deus. A última vez que eu brinquei de tanque de guerra, eu fiz. Eu explodi duas vezes o tanque dela. Ah, sério? Aham. E ela falou aqui assim. Ai, se você explodir a terceira, eu passo mal, hein? Muito bom, Fungi. Caramba. Gwen, você não teve tempo de me contar as novidades desse tanque. E ela falou bem. Ela falou muito. Levanta o meu tanque. Eu não tô conseguindo. Eu tô botando na cabeça. Como é que tá? Aí. Filha da mãe. Aí, levantei. Prontinho, amor. Então, eu cheguei lá. Bem na bomba se atrapalou assim. Explode. Bate com tudo. Atira. Explode. Meu Deus. Flash do céu. Quase que eu me apaixonei. Nossa senhora. Assim que a gente terminar a nossa aventura, você me conta as novidades desse tanque. Tá, agora olha só se o Gwen, a gente vai ter que... Eu ganhei, então eu vou ter que adotar o bebê Gwen. Ah, mas a gente tem que fazer melhor de três. Não, cala a boca. Você pode sair daqui e me deixar sozinho com a filha sua que agora é minha. Tá bom. Yes. Vou atrás do bebê Gwen porque eu adotei. Chimbalei, chimbalei. Bebê Gwen, eu adotei. Uhul. Yes. O flash móvel tá muito rápido. Aqui, deixa eu ver. Bebê Gwen. Ah, vai, 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 vai. Ih, tá fechando, mas eu... Você tá vendo o Maurício Moura? Não. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mana Gamer. Mana Gamer. Yes, eu adoro. Olha isso mais. Eu adoro o Mana Gamer e o escorpionário. Ai, ai. Tudo bem. Olha só, Bebê Gwen. Eu preciso falar uma coisa muito importante com você. O que é que você tem que falar? Agora você é minha filha. Então eu espero que você não enxerga muito o meu saco, tá entendendo? Eu sou sua filha? Por que que eu tenho minha mamãe? Ah, eu não faço ideia. Eu só não vou te matar, entendeu? Ah, entendi. Só isso, não, né? É, não. É, eu só tenho que te manter viva. E onde a gente vai pra se divertir? Vou te levar agora pro Burger Shot. Você gosta de comer hambúrguer? Sim. Ih, aí, ó. Entrei. Yeah. Vai pro outro isso e eu vou nesse. Entra logo, Bebê. Agora eu vou ser feliz porque eu sou bebê. Você gosta de fazer o que no seu tempo livre? Ah, eu sou psicóloga. É, psicóloga? Ah, então, olha só, Bebê Goelho, eu tô muito triste. Por que você tá triste? Eu agora entrei numa vibe de parar de conhecer paramédicas e conhecer psicólogas. Ah, sério? É uma vez que eu tenho que enxergar, mas você fica triste, eu posso te ajudar. Se sinta bem. Tá, eu preciso me sentir bem porque eu estou me sentindo também. E como eu te disse, eu me senti muito triste e chateado. E isso é uma coisa muito ruim. Você só precisa comer alguma coisa que te faça de boa. Ah, é verdade. Talvez isso não esteja faltando, eu acho. Ainda mais depois dessa lama toda, realmente. Tá, agora olha só. Eu vou te levar pra mamacom que você vai amar. É um burger shot. Você já comeu hambúrguer de lá? Ah, eu adoro. Ah, hambúrguer? Hambúrguer não, eu só comi batata fritinha. Ah, então, eu vou te levar pra comer hambúrguer e tu vai amar. Hambúrguer de lá é o melhor que tem. Aqui, ó. Hambúrguer aqui. Você precisa esvaziar a sua cabeça das coisas ruins. É, eu sei. Você é uma boa psicóloga, bebê? Ai, meu Deus, eu não consegui. Ai, meu Deus. Eu não consegui, eu confesso. Cuidado com esse... Com esse... Cuidado com esse carro porque ele está com um nísel nele. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, não tem que perder ele, não. Tá bom. Morre na merda. Sério? Mas ele é tão legal. Como eu disse, da última vez... Não, bebê, chate aí, bebê. Eu tive que... Bebê, já sei. Vou pegar essa faca aqui e vou tentar te curar. A vacina! Ai, meu Deus! Eu matei ela! Ai, 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 tô louca, tô louca, tô louca. Será que ela vai morrer? Você me... Levanta! Droga, droga, droga! Eu acabei matando ela. E foi sem querer, eu só apliquei o Pfizer. Droga, pessoal. É, galera, parece que no vídeo de hoje o Flash foi amaldiçoado pela bruxinha e matou a sua própria filha. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ser uma brincadeira meio triste e bizarra. Mas estamos juntos, até a próxima. Tchau!